Gênesis 50 José anima a seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram, porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo, teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto